Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Temos um jogão aqui na tela pra vocês, diretamente da seletiva do Stars War, o primeiro presidencial de Warcraft 3 nesse ano de 2023 e vai levar dois jogadores dessa seletiva pra China. Primeiro presidencial desse ano, o segundo vai ser na Alemanha, mas mês de agosto é mês de Stars War. Estamos de um lado do Chael, jogando o Jundead e do outro nós temos o Grande, o que dispensa explicações para a galera do Warcraft 3, Moon. Jogadores mais conhecidos. Vai tentar pegar a vaguinha pela seletiva, mas eu tenho quase certeza que ele vai conseguir passar ele vai ser convidado de qualquer forma, né? Eu acho que ele vai ser convidado de qualquer forma, ele deve estar jogando aí pela oportunidade de ganhar a premiação em dinheiro da seletiva. Tem dois mil dólares distribuído para o top 2, além da viagem para o evento presencial. O Chael é o antigo Lucifer. As trocas de empregadores estão submetadas. Um companheiro, um ex-companheiro de equipe, inclusive, do próprio Moon, né? Os dois jogaram juntos na Mid-Tower Makers, na época de ouro do Warcraft 3. E agora olha quem vem, já mandando aquele mana burn, trabalhando para tentar neutralizar a expansão. Ainda não conseguiu. Já posiciona isso por aqui, ele vai levantar sua própria expansão. como uma contramedida reativa contra essa expansão que o Luteal já está fazendo. Isso aqui pode ser um joguinho demorado, tá, amigos? Isso aqui pode ser um joguinho demorado, Twisted Metals, em que os dois já estão tão longe assim. Já brincando de expansão. Aqui pode levar um bom tempo. E o Luteal já sabe, sabe que o Moon gosta de fazer a expansão, sabe que uma medida de conter a expansão é você fazer contra a expansão também. Opa, se aventurou um pouquinho demais por aqui. Achei que ia rolar o Surround, mas não rolou. As tropas de um jogador estão sob ataque. Devemos chegar na T2 em breve para os dois jogadores. Mas o Moon está aproveitando para dar uma farmadinha. Vai acumulando alguns itens. O Luteal está cruzando por aqui. Eu acho que o Moon viu, viu. Se ele já está correndo em direção ao top, é porque ele viu que o Luteal quer fazer contra a expansão. Posiciona para aqui, para defender. Luteal, levanta o território dos Undeads, aumentando a regeneração. Quer fazer cerco para cima de alguma unidade. Não consegue, não consegue, não está deslizando e escapando das garras dos Undeads por enquanto. Um gol. Mas não vai conseguir finalizar com o segundo. E agora a pergunta para o Moon, né? Qual que vai ser o segundo herói? Se o jogo desenvolve para a Gárgola, é bom Panda. Se o jogo desenvolve para a Fiend, Panda também é bom. Então, acho que Panda, independente da situação, vai ser uma boa escolha para o Moon. Existe a possibilidade de você tentar puxar uma Naga. Daí você joga mais pela pressão do mapa. Por enquanto. Dois lados aí, estavelmente. Desenvolvendo a expansão. Estavelmente chegando na T2. Wisp por todo o mapa. Garantindo visão. E Lucha El sempre também mandando esqueletinhos, né? Para verificar qual o posicionamento do adversário. Quais rotas ele está fazendo. Panda como segundo herói. Já foi puxado aí pelo Moon. Estabelecendo agora a expansão. Vamos já dar as caras por aqui. Tira toda a mana do Death Knight. Não deixa ele brincar. A Panda está farmando do outro lado. Quer pegar o level 3. Esse jogo de Gárgolas. Temos duas criptas. Não é... O indicativo que a gente precisa usar. Mas a terceira cripta já é... Jogo de Gárgola garantido. Três criptas. Produção tripla de Gárgolas. E é aquele joguinho... Tato. Assado. De Gárgola tentando afetar a economia do Elf. E o Elf tentando sobreviver contra as Gárgolas. O Elfo vai de Urso? Não por enquanto. O Elfo... Principalmente mapa grande e contra-expansão. Começa fazendo Driad. Curioso. Ah, ele cancelou o Mancente of Lore. Ele estava fazendo duas Ancentes of Wind. E eu pensei... Pô, talvez ele jogue de Hipogrifo. Mas não. Ele cancelou... Ancente of Wind. Para fazer Ancente of Lore. Então eu acho que vai ser... Driad. Com possibilidade de fazer... Alguma outra unidade do tipo... Hipogrifo. Para neutralizar... Para lutar ar contra ar. Quem sabe... Alguns... Algumas borboletas. Para pegar... As tropas de um jogador estão sob ataque. As estátuas. Mas a princípio não. Bom. Se ele fizer dupla produção com Hipogrifo. Driad Hipogrifo, ele vai ter muito anti-aéreo forte. Eu acho interessante isso. Ele vai poder contestar as gárgulas no chão... Na terra e no ar. No chão e na terra. Eu ia falar no chão e na terra. Que idiota, mano. Ele vai fazer anti-aéreo... Direto... E anti-aéreo... Terrestre... Interessante. Interessante. E o que banca isso é expansão, né? Vai bancar... É expansão. Ele pode também desenvolver alguns ursos para ajudar... Os heróis sobreviverem por mais tempo. Mas o panda precisa do level 3. Independente se você tem uma economia estável... Se você tem... Já o plano, né? De neutralizar as gárgulas com o exército. Você precisa do panda. O panda é parte vital desse processo. Para você jogar o Drunken Haze. Para você dar um bom dano em área. É muita coisa de tryhard. Bom, está valendo 2 mil dólares e uma vaga... Uma viagem para a China, né? Então os caras vão tryhardar mesmo. Opa! São duas Ancetes of Wind. São três Ancetes of Wind. Ele vai para a fonte aéreo de hipogrifo contra a gárgula. Tem um grande problema de você jogar de hipogrifo direto contra a gárgula. E esse problema se chama Lich. O Lich com o Frost Nova. Dá muito dano. Dá aí slow. E as gárgulas vão ter um DPS superior aos hipogrifos do ar contra ar. É o slow. O slow de ataque speed e o slow de... De movimentação vai quebrar bastante. Sem falar no dano em área. Pois é, ele ficou ali numa indecisão, né? Como que eu vou trabalhar? E o Panda pode ajudar. O Panda pode ajudar se ele joga um Dwayne Canhazy ali. Faz com que as gárgulas errem os ataques. E fiquem tomando bastante dano. Então, no ar contra ar, vai rolar uma festa, né? Uma festinha pesada. 67 contra 61. Já vai chegando por aqui. Gárgulas no chão. Para cancelar o efeito do Drunken Haze. Olha a briga. Já estourando ali nos céus. Vai rolando a briga por aqui. Lembra que eu comentei. Frost Nova foi importantíssimo para startar essa fight. Lucha El cai para 57. Mundo do outro lado. Cai para 44. Os hipogrifos não aguentaram. Hipogrifo não aguentou na fight. No ar. Quem venceu foi as gárgulas. As gárgulas venceram. Mas no chão quem venceu foi o Moon. Ainda sobraram algumas unidades. Tá aí. Fase novamente. Produção de hipogrifo. E agora no Lucha El com level 3. E é por isso que não dá para jogar muito com gárgula. Com hipogrifo contra gárgula. O Lucha é muito forte. O que ajudou muito. Teve duas coisas que ajudaram muito. O Chão. O Skrull que ele já tinha. Então ele evitou bastante dano no meio da fight. E ele tinha uma poção grande de mana. O Demo Hunter. Starta a briga. De hipogrifo. Depois de tirar toda a mana do Lucha. Ele comprou o engage. Foi para cima. Por aqui. Naquela hora. Porque ele já estava confiante. O Lucha não vai ter muita mana. Ele ainda está no level 2. Só que daí apareceu. Poçãozinha do nada. Surpreendeu ele. Daí teve um Frost Nova. Que entrou. Encaixou naquela briga. E fez com que as gárgulas. Vencessem. A fight. Por ali. Já vai rolando mais uma briga. Bandinha. Que é baforar. Pega muito. As unidades. Mas no chão. Agora já teremos. Ursos. Que irão ajudar bastante. Fazendo upgrade. 2 barra. Quanto? 2 barra 1. Boa tarde. Assassino. Onde você está? Ele queria trazer o Sepper. Será que o Lucha viu? Ele não viu. Não viu o Sepper. Tentar esconder ele. Meu amigo. Ele viu. Ele viu. Ele vai. Ah, por aqui. E aí. Ainda não abriu nenhuma outra expansão. A não ser essa que ele tem. As gárgulas estão fazendo a escolta desse Zeppelin por aqui, se ele derrubasse o Zeppelin naquela circunstância ali, rapaz do céu, já perdeu os heróis. É a briga. Tá o Frosch Nova, olha o Frosch Nova com dano em área, falando de dano em área. Pandia também, encaixou ali, uma baforadinha. Fazendo eliminação, 66, o Luchael já levou a pior, vai tentar lutar do lado da torre nerubiana. Mais um combo, encaixou, pega level 5 com o Demon Runeter. Moon tá fazendo funcional antiaéreo. E Luchael é forçado a sair do jogo. Um consegue aplicar hipogrifo contra a gárgula. Não é muito comum que hipogrifo vença de gárgula dessa maneira especialmente, mas o Moon é bom, né? O Moon é player. E aí, vencendo o primeiro mapa. Vamos lá para o próximo. Dreadlord, terceiro herói, era uma boa para ter acesso à aura, né? Vamos para Lost Temple. Um está um. O céu está zero. Vamos mandar aquela acelerada para pegar o jogo ao vivo. É, nesse tempo. Moon talvez queira expandir aqui. Ele vai jogar com o herói da taverna. Moon vai taverna e possivelmente Beast Master. Esse Luchael vai também querer expandir. Os dois já se encontram. Você vai conferir a informação aqui. Onde estará o seu adversário. Fk Knight. Altar atrasado significa herói da taverna. Normalmente contra um dead. Dá para você começar com a Beast Master. Mas tem outras opções também, né? Sei lá o que ele está tramando. Você vai querer Beast Master mesmo. As tropas de um jogador estão... As vizinhas. Beast Master já no começo. Vai de urso. Urso. Vai meter um dano por aqui. Enquanto ele tenta contestar desse lado. Nenhum dos dois vai expandir. Nenhum dos dois expandirá. Urso. Está vindo. Ele viu... Ele viu a torre. Tomou Surround? Já é forçado a usar o teleporte tão cedo assim, velho. Que isso, mano? O castigo é esse? As tropas de um jogador estão sob ataque. É com o DK. Um jogador está sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Legis. Um. 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 as tropas de um jogador estão chegando tá indo para Hunter's interessante essa comp começa com Hunter's né depois não sei vai querer abrir uma expansão pode tentar abrir aqui ah não se toma Surround já era funciona bem contra gol bastante dano não tem dois ursos acertando aí os gols já no começo vai tomar Surround ele tomou tentar se libertar desse lado para aqui vai conseguir refeito Surround e Luchail vai matar o Beastmaster dois vacilos de posicionamento e Moon já perde o herói tá level 1 revive rápido Luchail tá mostrando que não tá pra brincadeira não hein mantendo o acólito de segredo já puxa uma caveira pode começar a brincar com uma expansão em breve vai ruxar hein as tropas de um jogador estão sobre aqui vai puxar alguns herói princípio 1 apostando agora em contestar essa expansão Hunter's foi pega quatro esqueletinhos por aqui a Hunter's morre a outra vai fugir meu amigo Luchail tá jogando muito bem com esses Surround vamos libertar mas olha isso aqui ó as tropas de um jogador estão sob ataque finaliza sobra apenas duas não sobra apenas uma uma Hunter's tá fazendo mais uma e agora indo pra catapulta onde? olha essa brincadeira se duvidar o Luchail já viu vai ter que puxar todos os gols para neutralizar esse rush do lado ganhando tempo ganhando tempo para os protectors se levantarem consegui Bich tá ignorando essas Ancente mesmo velho ele quer fazer eliminação do Beastmaster olha lá ver 4 protectors está sob ataque apagar para reviver não para reviver na taverna joguinho meio alt play né o Luchail deu um total alt play aí no no Moon até o momento o Moon agora vai tentar fazer uma sujeirinha o Luchail tá com a vida baixa vai tentando reposicionar o Lich já vai aparecendo por aqui tenta puxar todos os gols o Lich tá apanhando demais o Lich tá apanhando demais as tropas de um jogador estão sozinha de Master será que encaixa esse rush? mesmo com o Luchail jogando tão bem cara as pontas pelo menos com a primeira Ancente Protector já aparece pulo pelas costas faz uma antes do Sky vai vai acabar caindo tenta mastigar mas não é a tempo vai tentar contestar o abatedouro antes que apareça antes que apareça por aqui a carroça carroça carneceira a catapulta dos undeads um no desespero para tentar derrubar consegui vai conseguir não conseguiu conseguiu levantar duas putz aqui acabou as tropas de um jogador estão sob ataca apostou tudo nesse rush perdeu várias vezes o herói e Luchail fez alt play bonito vai desistir do ataque mas ele está muito atrasado agora pô meu irmão é um Beastmaster 2 contra dois heróis desse lado é mapa é mapa grande ainda tem né se ele levanta aqui ele levanta aqui ele levanta aqui unidade barateza ainda tenta segurar alguma coisa o problema é que ele está com três catapulta agora né estão comendo pizza de almoço invejo invejo daqui said oh eu não afim de será? e rapaz não, cara como assim, meu irmão? como assim, meu irmão? não, hein? tem que pagar reviver, tá trazendo ainda Huntress metendo mil e uma Huntress e o Lucha não tem muito dano contra as Huntress na real tem se ele acerta aí uma 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 bolota de carne na cabeça das Huntress e machuca um pouco que jogo bagunçado igual se eu tô correndo atrás pra aqui tá jogando bem que é o pra pra ganhar tempo, né? olha os bolota de carne caindo ali olha os bolota de carne caindo na cabeça é demais? não eu acho que tá muito tá bem executada pelo Lucha El assim tá feia pro mundo velho tá feia pro mundo tanto que mano já já ficou tá mais beleza um a um agora Lucha El tentando fazer a viradinha em Ecoales 2.2 teremos 120 segundos até a o início né a abertura do do portão e aproveitar esses 120 segundinhos aí pra fazer o promote merchandising do canal se você ainda não seguiu não se inscreveu nesse querido canal que traz vídeo a todo momento e faz mil e uma lives de Wargrash 3 por favor manda aí aquela inscrição manda aí aquele likezão acabou de sair um vídeo lá no canal com a partida da tentativa de vingança de rap contra K-Hulk o mandou rap aí na losers será que o imperador teve sua vingança agora 50 segunditos não acha que foi o Luchel que jogou bem foi pra caramba velho foram esses surrounds aí muito bons o Ancente Protector que mais ameaçou na real só que ele conseguiu puxar as catapultas a tempo salvou a pele pra ele mano vou entrar no jogo deixa eu entrar vamos chegou a ver o jogo que eu te mandei hum eu não lembro nos últimos dias eu só tenho feito live velho eu acordo cedo faço live aí eu almoço tiro um cochilo vou pra segunda live do dia esses dias tão corridas velho perdão se eu não vi ou se eu sequer lembro porque o foco desses últimos dias foi muito pesado keeper 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 force para moon um a um tudo ou nada tudo ou nada principalmente pro convidado convidado pro evento o lucifer né o tchau é o antigo lucifer ele tem um fator nostalgia também que pode implicar em um convite mas se ele conseguir garantir a viagemzinha ali pra China melhor pra ele premiozinho melhor pra ele e recentemente ele tem jogado muito bem está jogando muito bem acho que o segundo mapa foi uma demonstração 100% disso olha os fundos mais ou menos já estarta saindo de que por enquanto ainda não pegou não pegou force of nature do outro lado o luchael está tentando fazer o primeiro campo acelerando o máximo possível ele tem uma caveira será que ele vai atacar dentro da base um demorou demais pra levantar a zigurate vai fazer o upgrade da zigurate um já está tentando fazer uma baguncinha aqui dentro da base dos sets as tropas de um jogador estão sob ataque não dá pra fazer isso eutanatos não dá pra fazer isso não é a wisp da dispel só no território criado por isso está aqui todo esse resto de território aqui a wisp não dá dispel em tese a wisp dá dispel em magias isso aqui é uma magia que cria um território undead no chão seria um conceito bem legal bem interessante concordo mas a física do jogo não permite se tem uma construção uma construção undead foi feita o território ao redor é passivo e quase imutável agora tem uma outra coisa e daí depende de teste se a base inteira dos elfos cair dos undeads cair o território undead vai continuar no chão e tem um meio de você tirar esse território undead que é você fazendo uma construção se o elfo por exemplo vem e levanta uma anciente eu acho que o território undead some mas nesse caso se a base inteira sumir e as ruíces virem dar dispel eu não sei se funciona esse esquema não bom vem testes aí vai querer abrir expansão pelo visto sim o luchel está do outro lado também pode abrir a sua própria expansão está passeando com acólito estão lá em deses é 7 exatamente falem zete só para aparecer no youtube depois salve an aproveitando para marcar presença valeu valeu demais mano vai aparecer sim partidos aqui estão sempre indo para o youtube mas não sabe antes de ir para o trabalho um salve para você espero que hoje não tenha nada para fazer no trabalho seja suave para que ter o chefe de aumento alô youtube fala de mim no comentário ó tá vendo foi o território criado pelo pelo item mas se levantar uma zigurate ao redor vai levantar tudo ó viu bandinha segunda herói já vai aparecendo por aqui tentando fazer a contestação cadê uma forada encaixou bem consegui fazer eliminação de pelo menos um acolito mas tenta forçar o surround não consegue um continua levantando o máximo possível de dano de pressão para cima das igurates levanta bastante dano para cima das igurates também tá evitando do Luthiel expandir Luthiel no desespero vai tentar eliminar com o keeper vai rolar death coil deforça tp mas o panda acontece do outro lado enquanto o boom mesmo tá continuando a sua expansão acho que o Luthiel sabe disso e vai tentar contestar beleza tu levou minha expansão eu vou levar a tua safado maroto faz alguns jogos clássicos de humanos vou tentar vou tentar vou tentar mano eu sei que o pessoal do youtube ama jogo de humano e tô até feliz que nesse durante essa seletiva do stars war tem muito humano passando e jogando muito bem fizemos uma vaquinha para mudar o pato para a asia será que ele avança até qual fase atualmente se por exemplo se vocês fizeram uma vaquinha para o pato ir para o rara land eu acho que ele vai para o evento principal ele passa na seletiva aberta agora quão longe ele iria ali no top 16 com 16 6 melhores e altstone rolou uma mudança de estratégia todos os jogos que assistir tiveram expansão praticamente esse campeonato está rolando muita expansão mas é por causa dos mapas Pinheiro não é por causa de mudança de estratégia não os mapas favorecem expansão mesmo aquires 2.2 favorece porque é longe para caramba tem uma gold mine a mais esse mapa esse campeonato tem mapas muito grandes que é o caso de lost temple twisted metals então é mais favorecendo mapas escolhidos pela organização que eu não entendi muito bem porque eles puxaram esses mapas em específico mas o metagame é muita expansão por causa disso transportar pato do Brasil para a China é considerado tráfico de animais rapaz se o fato dos rush mais agressivos isso funciona nos mapas atuais do cenário né banda já está no level 3 já consegue lidar bem com os goals expansão está abrindo está aberta na realidade já está fazendo driad o child tem que resolver o mais rápido possível se não a brincadeira aqui escala para os elfos quando a volta para a base recupera o máximo de mana presencial é tudo pago se você se classifica aqui sim se você é convidado também no presencial da Alemanha você não passa na seletiva você pode ir até o evento e tentar entrar pela seletiva aberta presencial por exemplo se o 4 não se classificar na seletiva americana você pode ir até o evento e tentar se classificar por lá e acho que ele passaria a gente dessa faixa 2000 de MMR 2000 poucos ele tinha que dar uma estudada no jogo não sei como vai rolar como vai estar a agenda de todo mundo não sei como vai ser o presencial da Alemanha a gente está rolando a seletiva para o presencial da China a gente nem sabe como vai ser o presencial da China mandinha já tem mais algum combo combo pelo menos está muito sedento salivando para tentar neutralizar com essa expansão mas o panda não tem tanta mana assim quanto ele gostaria pode tentar contestar aqui né tomo de inteligência caiu perfeitamente para ele ele starta o campo ele fica nessa região para pegar reforços reforços que vem daqui para cá pegar os acólitos que querem vir daqui para cá ele está defendendo esse território com um pensamento em mente não deixar os acólitos virem daqui para cá mas os acólitos estão tentando marotar vocês estão vendo os acólitos estão tentando fazer a volta difícil e o moon já viu isso os 5 hades a cada 5 minutos fizeram o ritmo a frequência de hades da live do rap é muito alta eu consigo customizar essa frequência eu deixo acho que umas 2 ou 3 a cada 20 minutos mas mesmo assim de vez em quando eu não vejo quando vai tocar a próxima propaganda daí toca num momento cruel um momento muito emocionante o moon está controlando bem está indo para talons para conseguir neutralizar com constrói está segurando a expansão a expansão está aberta está mas está minerando não porque o moon está controlando bem falso caindo foradinha vai distribuindo bastante dano vai micrando pega level 4 vai contestando as unidades no chão pelo menos por enquanto depois ele começa a se preocupar com os destroyers está fazendo os counters necessários para segurar com isso daqui e tudo dando no atentão de contestar e no chael consegue segurar pelo menos esse primeiro ataque vai dar uma recuada ele está com 1700 de gold não está produzindo muita coisa vou para orb as tropas de um jogador estão sob ataque ainda para urso vai tentar farmar desse lado e vai tentar abrir expansão desse outro lado também o jogo está interessante para o mundo panda o level 5 pode ser condição de vitória perfeita ideal para ele as tropas de um jogador estão sob ataque super vai tentar pegar algumas unidades cuidado com isso daqui as lc já pegam para disposição naga terceiro para undead é bom normalmente undead puxa naga quando está enfrentando o elfo pelo frost pelo potencial de dano em área que pode complementar também force damage a partir do level 3 é alto acompanha o burst damage do combo tradicional dos undeads voltando para base plantinha pegou 5 level 5 para panda gigante gigante 76 contra 65 e agora tudo vai depender da execução mas os heróis dos elfos estão muito bem equipados e já muito bem treinados level 5 gigante vamos ver se vai realmente conseguir tá 2 bar 1 de upgrade já tem muito druida não sei não sei se os destroy eu vou conseguir aguentar nessa fight aqui druidas tem que ficar bem posicionado já vai saltando já vai se posicionando por aqui olha o dano olha o dano olha o dano já de início o destroy ainda aguentou uma foradinha contribui muito dano pandinha god pandinha monstro é tu quem vai comer barra de vida de andré de safado conseguiu curar luthiel cai pra 64 mun 75 tá sendo pego aqui pelas costas mas ele quer matar uma find já consegue fazer a execução urso queimado vivo rapidamente luthiel já manda anti magia tá rápido no gatilho rapaz hein mas o mundo tá expandindo lá em cima meu amigo com essa expansão aí o mundo pode quebrar a barreira do 80 de supply scroll tem que parar tá atacando scroll em tudo quanto é parte esperar toda mana pra comprar a próxima briga o grifo salon tudo e aí e aí e aí e aí e aí é debate não dá pra você ter algumas ter algumas pra cancelar magia algumas pra dar slow é muito bom já joga scroll boa baforada por aqui pelo mundo hoje já tá posicionado pra distribuir dano tá fazendo muito dano pra cima das fins pra cima dos destroyers tudo desabando esse pandagode demais o luthiel teve que sair do jogo obteve a vitória e manda luthiel sair do caminho dele vitória do mundo tirando luthiel jogou bem cara luthiel jogou bem fez aí o que pôde pra segurar os melhores jogadores da história como é que ficou a situação hoje tivemos mais duas vagas garantidas ao todo temos aí cine de elfo já classificado pros playoffs fog de elfo classificado pros playoffs só que de humanos classificado dice de elfo classificado blade de humano classificado blade foi blade ganhou né foi verdade e monte elfo classificado para os playoffs dois três quatro elfos já classificados pros playoffs dois humanos nenhum undead nenhum orc até o momento mas nos convites temos um orc que é o focus undead aqui do one two zero e o remind também já foi convidado diretamente pro evento presencial aí da china vai acontecer no próximo mês no mês aí de agosto a do um 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 dois